Tamo de volta ao vivo pra toda a nossa região e olha o frio dessa semana fez a rotina dos animais do Parque Ecológico da Cidade da Criança em Prudente ser alterada. Os bichinhos ganharam um reforço na alimentação e até cobertores. Vamos ver. O filhote de gambá que se recupera de uma cirurgia tá todo confortável no cobertor, assim como o filhote de urutal, todo pomposo sobre uma cama de feno, material que também serve para aquecer o sono do tamanduabandeira. As serpentes estão protegidas do frio, esbanjando beleza e tranquilidade. Os animais que foram resgatados e hoje passam por tratamento na Cidade da Criança são ainda mais paparicados quando as temperaturas despencam. É todo um cuidado especial, diz a médica veterinária. A gente tem todo um planejamento, né, pra entrada do inverno, tanto alimentar quanto ambiental. Então algumas coisas elas são mudadas na rotina dos animais pra que eles consigam se aquecer e passar o inverno com maior conforto. No trato com os bichos que são residentes no zoológico, há toda uma rotina de atenção. Afinal, o frio exige dos cuidadores mudanças para garantir a saúde dos animais. E além do acolhimento, o principal recurso da vitalidade é a alimentação. Olha só esse banquete. Frutas fresquinhas, como a manga e o melão. Tem também folhagens, ovos cozidos e ração pra complementar. Nesse frio, a dieta ganha cardápio diferenciado muito saboroso pra dar aquela sustância. Eles comem alimentos com mais carboidrato, alimentos com mais gordura. Hoje na bandejinha deles foi milho, foi amendoim, usamos mel. Então a gente usa de algumas estratégias pra que esses animais tenham mais energia, pra que eles possam passar o dia bem. Deixar os bichos de barriga cheia com alimentação saudável pra espantar o frio é proporcionar qualidade de vida com uma boa dose de carinho. Nós estamos aqui pra cuidar deles e nada mais recompensador do que ver eles realmente bem.